E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Westland, galera, Survival, esse jogo maravilhoso, Tubarão tá viciado, porra, épico, épico, o jogo é sensacional, tá na primeira versão, tá galera, é uma beta, e aos pouquinhos ele vai evoluir, os gráficos, vai tudo melhorar nesse jogo, galera, e olha o que apareceu pra gente aqui, galera, um ataque ao trem, galera, olha isso que que tem ali, ó galera, três cabecinhas de búfalo, tá? A parada é estranha ali, a parada é frenética, 66 de coisa, e eu tô bolado, galera, eu tô bolado de lá com essa roupa aqui, com essa arma aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou na nossa base aqui, ó galera, eu vou entrar aqui, peraí, show, galera, é o seguinte, antes da gente começar essa brincadeira aqui, eu gostaria muito de pedir o like de vocês, galera, vocês não tão deixando o like, arrebenta no like aí, tá de noite, hein, pessoal, arrebenta no like pra fortalecer aí, conto muito com o apoio de vocês, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, beleza? E marca aquele sininho, e outra coisa, meu canal 2 aí, tá na inscrição, se você ainda não conhece ele, corre lá, galera, corre lá pra conhecer meu canal 2, beleza? E vamos que vamos que o bicho vai pegar agora, galera, tô com essa arminha aqui, ó, eu vou levar mais uma comida aqui, beleza? Chó, vou levar essa comida aqui, ó, vamos ver aqui, ó, galera, ó, ela dá 5 de bebida, com 30 de cura, galera, e essa aqui tá vazio, vão pegar essa aqui, vamos botar essa aqui cheio, galera, vamos botar essa aqui cheio, porque a bebida a gente vai precisar, tá, galera, isso aqui é o quê? Cura constante, né, tá, beleza, vamos assim, galera, vou com esse revolverzinho aqui, beleza? Pra gente ver como é que funciona lá, tá, de noite, galera, e vamos que vamos, galera, canal 2 do Tubarão tá aí embaixo na descrição, corre lá, se inscreve, assiste os vídeos, tá, claro, galera, se inscreve, se você for fechar com o Tubarão lá naquele canal lá, vou assistir, tá? Porque não adianta você ir lá, se inscrever e não assistir, né, vamos botar aqui um correio aqui, vamos ver se a cobra vai fumar aqui, galera, parada que parece que é difícil, malandro, parece que é difícil, então tô até com uma garruchinha ali, galera, pra gente ver se a gente consegue alguma coisa de bom ali, tá, então vamos lá, vamos lá, vamos ver como é que funciona essa parada aí, parada, cara, olha isso, galera, tem muito mapa pra cá, cara, até aqui dá pra ver? Não dá, é que é um cavalo de equitação, galera, tomara que não seja carne de pescoço, igual é a moto no last day, galera, vamos colocar um entrar aqui, vamos lá, agora a gente tem que ficar esperto aqui, que a gente não sabe, tá, o nível de dificuldade é nível 3, eu podia ter equipado minha roupa lá, uma roupa que eu ganhei boladona na carruagem caída, ó, galera, ó, tem umas paradas aqui, hein, galera, ó, o que é isso aqui, ó, pegamos, show, vamos ver, vamos ver, ó, nível de dificuldade aqui é nível 3, vamos pegar aqui, ó, o candango não viu a gente não, hein, galera, o candango lá não viu a gente não, mas dá pra gente pegar ele por trás ali, de boa, galera, de boa, tá vendo, não precisava nem trazer água, tá, vamos lá, abaixadinha ali, vamos lá, vamos pegar ele ali, ó, 50, né, já sapecamos ele, o outro aqui, o que, vamos ver, né, no miudinho, no sapatinho, não sei qual é, né, cara, olha como nós estamos de vida ali, haha, moleque, ó, 80, e olha lá, pensei que, pensei que matava, mané, pensei que matava, não mata não, o cara ainda me deu uma porrada, 115, galera, chegamos no nível 7, cara, que jogo top, galera, que jogo top, esse aqui é um mendigo, galera, toma, mendigo, toma, mendigo, show, vamos no baúzão aqui, ó, ah, que teu baú tá aqui, pô, eu tô querendo ir pra pedra, vamos ver aqui, ó, galera, essa parada aqui que tem pra gente aqui, ó, ó, ah, moleque, isso aqui, cara, minério de cobre, galera, minério de cobre, show de bola, vamos ver aqui, ó, uma paradinha, eu coloquei atadura, não precisa nem ter colocado comida aqui não, isso aqui, ó, pô, isso aqui é bom, galera, ó, ajuda pra caramba, mais um pouquinho a gente bebe ele, tá, mais um pouquinho a gente bebe ele, beleza, quero ver se eu extermino geral aqui, se eu exterminar geral aqui, o que que eu faço? eu pego e volto, né, galera, eu pego e volto aqui nessa missão aqui, né, e esse aqui é o mendigo, ó, e ele bate, cara, ele bate, ele bate rápido, esse que é o grande detalhe aqui, hein, aqui é o trem, ó, galera, tô tentando passar aqui, não consigo, tá vendo, o trem todo destruído aqui, ó, não deixa a gente passar, então vamos ver, vamos ver se a gente consegue passar aqui por fora aqui, ó, Ah, consegue, ó, caraca, o trilho, galera, olha isso, que top, malandro, que top mesmo, vamos lá, vamos pegar logo esse candango aqui, ó, show, 50 de XP que a gente sapecou ele, hein, galera, 50 de XP, vamos ver aqui, ó, aquele ali é o mendigo, vamos ver, e olha lá, galera, viu, caraca, que porra é essa, malandro, é um gigantão, mané, vamos lá, vamos meter o pé daqui, tuba, beleza, é um gigante, malandro, caraca, quanto de vida? 370, mané, 370, vamos comer aqui, ó, tira 13 da gente, tira 13, beleza, vamos correr dele, não, vamos correr dele, não, tuba, vamos correr dele, não, sapeca ele aí, ó, a gente tira 30, ele tira 13, beleza, show, olha isso, que lindo, caiu fedendo, parceiro, caiu fedendo, show de bola, vamos comer essa paradinha aqui, ó, joga pra cá, beleza, a gente tem que comer mais alguma coisa, galera, tem que comer mais alguma coisa aqui, ó, vamos comer essas frutinhas aqui, ó, vamos ver pra quanto que vai a nossa vida aqui, comer essas frutinhas, né, ó, vamos comer tudo aqui, beleza, show de bola, comemos ela todinha aí, já destruímos geral ali, né, galera, destruímos geral, tem ele ali que ficou pra trás, vamos pegar logo ele ali, ó, a gente já detona ele, já fica livre, né, uma ultrapilha aqui, né, já era, caiu fedendo, vamos pegar esse outro aqui, show, vamos abrir esses dois baús aqui, ó, ah, deve ter coisa boa aqui pra gente, cara, deve ter muita coisa boa aqui, hein, vamos ver, olha isso, esses itens raros aí, caraca, a nossa faca, galera, já gastamos nossa faca toda, vou ter que usar aquela arminha ali, hein, galera, vou ter que usar aquela arminha ali, hein, não tem jeito, ah, o que que é isso aqui, galera, dá quanto de dano? Dá dano de 40, moleque, dá dano de 40, peixe aqui, ó, isso aqui tá vazio, vou jogar pra lá, isso aqui é o quê? pedra, vamos jogar pra cá a pedra, isso aqui é, essas paradas que a gente vai levar, vamos jogar o relógio pra lá, vamos jogar essa parada pra cá, pra cá, isso aqui pra cá, vamos jogar pra cá, tá, galera, dano de 40, atadurazinha, peixinho, que a gente vai pegar e vai comer, o resto depois a gente vai voltar aqui e vai pegar, tá, galera, depois a gente vai voltar aqui e vai pegar, beleza, vamos abaixar aqui, ó, o que eu achei maneiro ali, que nós conseguimos uma arma top, né, cara, até melhor do que essa que a gente tá aqui, ó, ó o roupão boladão, galera, o roupão boladão, é, 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 moleque, joga aqui no lugar da corda aqui, beleza, show, vamos lá, boladão, acho que duas porradas, galera, que porra é essa, mané, acho que eu vou ter que usar aquela arminha, galera, acho que eu vou ter que usar aquela arminha ali, hein, quarenta de dano, malandro, capanga, galera, capanga, capanga, no bucho, malandro, o cara me deu no bucho, toma, se virmos de nível, show de bola aí, pegamos a faquinha dele aqui, ó, galera, ó, cadê, 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 o outro não tá vindo não, o outro não tá vindo não, cadê, vamos pegar aqui, vamos deixar essa parada aqui, ó, vamos pegar a faquinha dele aqui, frutinha aqui, ó, galera, que ele sapecou a gente, galera, sapecou a gente aqui, vamos ver aqui de boa, tem que ir no miudinho, tá, galera, tem que ir no miudinho, ah, é, nós subimos de nível, estamos com nível, 21, galera, nível 21, vamos ter que dar a volta por aqui, porque ele tá virado pra gente, cara, o cara tá com 400 de vida, mano, 400 de vida, não é pouca coisa não, malandro, não é pouca coisa não, vamos lá, vamos botar essa machadinha aqui, essa faquinha aqui, dá 25 de dano, vamos lá, vamos pegar esse candango aqui por trás, aqui, que eu nem sei que o nome é esse, é o capanga esse aqui, ó, ah, esse é aquele que nós arrebentamos, esse é aquele que nós arrebentamos, show de bola, pega ele aí, pega ele que ele vai feder agora, vai cair aqui durinho aqui, mais uma show, já era, garoto, já era, vamos comer essa frutinha aqui, todinha aqui, pega aqui, cara, é tanto item, galera, que eu tô até perdido aqui, cara, eu tô até perdido aqui, vamos pegar, o que desse candango aqui, galera, vamos equipar, ó, corrente, galera, corrente, vamos pegar a corrente aqui, e tem muita coisa, cara, tomara que quando, a gente sair daqui, vamos lá, vamos abrir aqui, a gente saindo daqui, tem a, como voltar, né, galera, tem a, como voltar, olha isso, galera, que isso aqui, pele, milho, parada de comida aí, ó, show, a comida aqui não falta, galera, comida aqui não falta, já abrimos, vamos lá, vamos pegar aquele candango ali, por trás ali, isso aí, ó, de 80, damos duas espadadas nele, show, quebrou a arma, corda não, corda não, vamos pegar essa faquinha aqui, joga pra cá, beleza, tem mais aqui, Jesus, que que é isso, moleque, que é muita coisa, cara, olha isso, cara, olha isso, é muita coisa mesmo, cara, muita coisa, mas pra gente limpar essa parada toda aqui, vai ser ou assim, galera, vou até trocar logo pra, não, vou levar a faquinha aqui assim, galera, vamos lá, vamos lá, show, vamos levando a faquinha, a gente vai no miudinho aqui, galera, beleza, show, beleza, beleza, tá bonito, tem um item embolado aqui, galera, tem um item embolado aqui, que eu não vou pegar não, vou pegar na volta, eu tenho que voltar aqui pra poder pegar as paradas, né, essa é a grande verdade, tem muito item aqui pra gente farmar aqui, pra gente, pega, vamos abrir esse caixote aqui, galera, necessário picareta, vamos abrir aqui, e aqui a gente vai subir de nível aqui, bolado, galera, bolado, a gente vai subir de nível aqui, ó, uma bota boladona, a minha tá surrada, beleza, vamos comer dois peixinhos desse aqui, galera, vamos comer dois peixinhos desse aqui, travou aqui, vamos pegar aquele, caraca, tem um montão, galera, tem um montão aqui, como é que a gente vai matar todo mundo aqui? Vamos lá, a gente tem que matar todo mundo aqui, abrir os caixotes, levar os itens mais complicados pra casa, tá, galera, boa, esse evento aqui é tipo evento do avião, se eu não me engano, que isso, moleque, o único que ele só vem com essas paradinhas aqui, né, não tem jeito, tem mais caixote ali, cara, olha isso, moleque, cadê, agora tem que pegar o, esse aqui, galera, tem que pegar esse aqui, ah, dá pra meter o pé, dá pra meter o pé, e pegar os outros por trás, isso mesmo, ó, fora da lei, que ele vai vir atrás da gente, beleza, beleza, olha isso, mano, caraca, galera, tá complicado de levar essas coisas todas, tá complicado, ó, vou pegar ele por trás ali, eu acho que pegando ele, a gente zera essa parada aqui, galera, a gente zera essa parada aqui, beleza, macetinho pra matar ele, galera, ó, show, mete o pé, mete o pé, cadê, cadê? vamos ver se ele vai vir atrás, não deve vir atrás não, galera, aí, porra, tu tira 80 de vida dele aí, entendeu? ó lá, ele não veio, se ligou? Ele não veio, vamos tentar pegar o outro lá, galera Ó Vamos tentar pegar o outro boladão lá Tem dois ali, galera, tem dois Pensei que Tem dois aqui, mas Aqui, ó, tem outro aqui, ó Eu pensei que era, caraca, o sangue ali Bolado, galera, o sangue bolado Que isso, moleque É muito, caraca, é muito Bagulho doido aqui, mané Vamos ver aqui Maltrapilho, galera Maltrapilho aqui, ó Sapeca geral aqui Ah, é o grandão aqui, ó, galera, ó Eu vou matar logo ele, galera Por quê? Eu vou matar logo eles Porque senão a gente vai ficar aqui Fazendo vídeo Ele deu, ele deu no tuba Ele deu no tuba Que tá vindo os dois juntos, né, galera Beleza Tem que ser devagarinho, hein, galera A atadura A atadura enche a vida toda, galera A atadura enche a vida toda, hein Estamos só tirando 40 de vida, galera Não, não, a atadura enche a vida toda, hein, gente Esse aqui é mais de boa, galera Ah, peraí, 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 peraí Vamos meter o pé aqui, peraí, vamos meter o pé aqui, tuba Vamos pegar essa arminha aqui, ó Vamos largar o aço nele, galera Vamos largar o aço nele Olha lá, show de bola Subimos de nível, galera Subimos de nível Galera, é o seguinte Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Que, cara, que foi topzera demais, valeu? Tamo junto aí, galera Um abração Fui! Fui!